Então essa é a primeira alegria. A alegria dos 70 foi ver a vitória de Deus sobre o reino das trevas. Isso é uma alegria louvável? Com certeza é. E se nós estivéssemos lá, nós ficaríamos felizes também. Mas eis que Jesus achou que essa é uma alegria pequena, comparado ao que ele vai mostrar agora. A alegria de toda a igreja, não apenas dos 70, não apenas daqueles que já tiveram algum tipo de embate com forças espirituais demoníacas. Mas a alegria de toda a igreja, qual é? Veja o verso 20. A segunda alegria, a alegria de toda a igreja. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Essa é a alegria da igreja. É você saber que tendo ou não experiências extraordinárias de expulsão de demônios, uma alegria muito maior, e essa é de todo crente, é que o teu nome está arrolado no livro da vida. Essa é a grande alegria. Essa é a alegria que vale a pena. Porque você pode ter dificuldades nesta vida, e todos temos, alguns têm mais do que outros, mas você tem sempre essa certeza, o meu nome está no livro, e foi escrito com o dedo de Deus. Ele escreveu o meu nome no livro, e ele não apaga. Então, passe pelas dificuldades que você passar nesta vida, você tem esta segurança, o meu nome está arrolado no livro dos céus. Tem um puritano, William Gurnal, que ele disse que depois das boas novas do evangelho, não existem mais más notícias. Não existem, simplesmente. Porque a boa notícia do evangelho é tão grande, que ela, a pequena, que ela faz com que as más notícias fiquem pequenas. Quando a notícia do evangelho vem, quando vem a notícia do câncer, é pesado, mas é pequeno, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Quando vem o desemprego, a crise financeira, é difícil, mas é pequeno, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Quando vem as desilusões amorosas, os problemas sentimentais, as questões do coração, os problemas com os filhos, com familiares, isso é difícil? É, mas é pequeno, diante da grande notícia, que o teu nome está escrito no livro da vida. Então, Jesus, ele olha uma alegria grande, ele compreende, mas ele, como que se ele falasse, ei, tem algo maior que vocês não estão considerando. A grande notícia de que o nome de vocês está arrolado nos céus. E aí